E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre um livro do Pong Dragon RPG, mas que você pode usar em várias outras campanhas, que é o Guia de Armadilhas. Beleza pessoal? O Guia de Armadilhas é um livro que ele não é novo, ele já foi lançado faz algum tempo já, mas ele tem informações que são interessantes não só para o Old Dragon RPG, mas também para qualquer outro jogo Old School ou mesmo o jogo D20, ou qualquer jogo em fantasia em si. Por que? Ele traz informações dadas principalmente sobre armadilhas, armadilhas de todo tipo. No livro, por exemplo, temos armadilhas simples, vai estar passando as imagens para você ver, armadilhas mais complexas, armadilhas falsas, armadilhas mágicas. Então até o livro é todo marcado aqui, justamente para não ter acesso rápido. Mas essas armadilhas podem ser encaixadas e adaptadas para a sua necessidade, não tem tantas questões mecânicas assim, muito específicas. Ou seja, se você joga Tormenta RPG ou Tormenta 20, ou se você joga, por exemplo, um DCC ou um D&D, 3ª edição, 4ª edição, 5ª edição, vai se encaixar. Além do Dragon e outros jogos de fantasia. Outra coisa que eu acho muito interessante desse livro é que é algo que muita gente pede, pergunta nos grupos do Facebook, a gente vê muito nas nossas redes sociais também, o pessoal falando de enigmas, de quebra-cabeças, puzzles, essas coisas assim. O segundo capítulo do guia de armadilhas, ele traz vários enigmas, desafios, adivinhas, coisas que você pode usar no seu jogo, certo? Para quebrar um pouquinho aquela coisa de só combate, 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 combate. Bota também uns enigmazinhos para a galera responder. E está bem detalhadozinho, bem explicado, baixa, praticamente você lê o enigma para o seu grupo. Outra coisa que eu acho muito interessante que tem no livro é um capítulo, o capítulo terceiro de armadilhas, são perigos naturais. Isso aqui eu uso constantemente no meu jogo, que são desde coisas assim, espinheiro, até passar por terremoto, avalanche, tempestade, tudo isso. Um outro livro que tem algo muito interessante, mas eu acho que não é tão completo quanto aqui, é o livro do mestre do D&D 3ª edição, 3.5. E o próprio livro do D&D 3ª edição também, que traz muita essa questão, mas o D&D 3.5 traz, acho mais simples até, mas não é tão abrangente quanto aqui. Dá para você até complementar um com o outro na questão de mecânicas. Aqui descreve brevemente, informa o grau de perigo e o que você pode fazer para superar ou evitar e a consequência do ato. Todas as informações que tem no livro, são bem simples. Por exemplo, tem um diagramazinho de perigo, que são as caveirinhas, que quanto mais caveirinhas, mais perigoso é. O armadilho é o perigo natural. Tem um gatilho que vai gerar o efeito contra medidas e variações. Aqui, eu inclusive, acho que, por exemplo, para jogos como o Space Dragon, dá para você utilizar também, por ter uma mecânica semelhante, assim como o Starfinder. Basta só fazer a adaptação para o cenário espacial futurista. É um livro que eu entendo que tem uma grande utilidade, tem um grande valor. Ele não é caro, ele é barato. Tem PDF dele, você pode comprar na Dungeons. Todos os links para você adquirir este livro estão na descrição do vídeo, certo? Então, é algo que eu recomendo bastante por ser muito útil na sua mesa de jogo. Até para variar e dar desafio para os ladinhos na sua mesa. Não botar só combate ou coisas do tipo. Bota uma armadilha para resolver, para desarmar um perigo natural. Muitas vezes, o que você colocaria em vez de um combate, você botar um avalanche, um deslizamento de terra, que é algo diferente que vai envolver mais os jogadores para tirar aquela mesa mista e enfrentar Cobalt direto, certo? Então, extremamente recomendado que você puder adquirir, o que serve para vários sistemas, não só para o uro que dá, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, clica no joinha, compartilha com seus amigos, nos sigam nas redes sociais e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Um abraço pessoal e até o próximo vídeo. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.